Bernardo, boa noite, Cassiano, boa noite, Bernardo. Uma vez já tendo uma compra abaixo do valor de tela em todos os ativos, o que fazer com o valor que sobra no mês do salário, caixa, oportunidade ou compra mensal? Nunca, nunca na vida determinar o que você vai fazer com o dinheiro com base em temporalidade. A ideia de compra mensal te coloca obrigado a alocar aquele capital mesmo quando não faz sentido. Vocês podem perceber que quando entrou o cliente novo, eu comecei a alocar à medida que as coisas iam acontecendo e à medida que ia abrindo espaço. Entrou um bolo de caixa, eu não saí jogando no mercado, porque vamos jogar no mercado, certo? Eu ia fazendo as compras à medida que as coisas iam abrindo espaço, abrindo preço, se tornando oportunidades que valiam a pena. Então assim, nunca, nunca, nunca definir por temporalidade. Eu entendo que o caixa de salário entra mensalmente, não quer dizer que você tem que tomar a decisão a hora que ele entra. Então com certeza, aguardar o caixa para poder entrar quando operações fizerem sentido. Por exemplo, OceanPack estava consideravelmente acima duas semanas atrás. Duas semanas atrás, se tivesse entrado o teu dinheiro mensal, se você tivesse comprado, você não teria chance de, por exemplo, reduzir o preço médio para baixo agora, dado o último ocorrido. Você teria atolado mais capital lá dentro naquele preço que você já tinha marcação, porque como você falou, ele já tem o preço comprado naquele valor de tela, e não teria justamente essa oportunidade agora de alocar capital reduzindo o preço médio para baixo. Então não, nunca temporalmente, nunca definido por passagem de 15 dias ou mensal. Sempre baseado na oportunidade daquele momento que faça sentido. Dado você já estar alocado o portfólio com número X de ativo, a primeira coisa que eu me perguntaria é assim, vem cá, tem mais ativos que eu gostaria de alocar para poder diversificar mais o portfólio? Essa pode ser uma opção para justamente poder usar aquele capital sem ter que atoxar mais dinheiro em ativos que já estão bem posicionados. Se isso não tem, com certeza não vejo nenhum problema de deixar em caixa, aguardando e olhando o mercado, observando o mercado para caso apareça alguma coisa. Volto a reforçar, a alocação do capital do cliente novo foi feita em um mês, um mês e meio. Então assim, foi algum tempo com caixa ali sentado esperando e alocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Então assim, as coisas vão acontecendo, você vai vendo a oportunidade aparecer e aí sim você vai tomando decisão com base em tese que faça sentido e oportunidade que faça sentido, não com base em há 15 dias entrou o dinheiro, eu vou jogar para dentro. Então assim, se não tem nada que você esteja com preço para descontar, ali primeiramente parabéns, porque teu portfólio deve estar bem alocado, bem certinho. Se não tem e você tem menos ativos do que você estaria disposto a ter, eu começaria a avaliar a possibilidade de expandir um pouco mais o número de ativos no portfólio, diversificando esse portfólio. Mas tirando isso, é guardar, é alocar, é deixar o dinheiro em caixa justamente para caso algo aconteça, que abra um espaço, você ter ali capital para alocar em oportunidades que valham a pena. Jogar dinheiro no mercado, por jogar dinheiro no mercado, faz sentido zero, tá, Bernardo? Então espero que tenha ficado claro.